Gente, eu quero que vocês conheçam a estrutura da Unigrã aqui de Dourados. É um complexo universitário de ponta. Afinal de contas, é a melhor universidade do Mato Grosso do Sul. Quem estuda aqui não pensa duas vezes pra falar. Eu brinco que é surreal, né? Você chega aqui, você tem um carrinho, você tem condições de montar o seu projeto, né? Pra conclusão do curso e tudo mais. Então, a estrutura que a gente tem hoje, eu não conheço outra faculdade. Eu não ouvi algum colega de outra universidade dizer que tem também. O Elias é acadêmico de engenharia mecânica na Unigrã. E escuta só tudo que a área dele tem à disposição. Nós temos laboratório de física, laboratório de soldagem, laboratório de polímeros, que é onde estão as nossas impressoras 3D. Temos laboratório de componentes elétricos, né? Onde a gente aprende a manusear inversores. Enfim, toda a parte elétrica básica. O contexto se repete em todas as áreas. Os estudantes de medicina veterinária, por exemplo, contam com uma clínica especializada, onde acompanham a equipe de profissionais em atendimentos reais. O local é equipado com materiais de ponta e pensado por setores, para que os alunos passem por cada um dos campos da formação, com o máximo de aprendizado e contato possível. Então, isso faz com que esse acadêmico, e mesmo esse profissional que vai estar dando atenção a esse acadêmico, ele consiga se especializar cada vez mais e chegar a entregar o melhor resultado para o nosso acadêmico. Diferencial que auxilia o acadêmico até na descoberta de novidades, interação com setores até então distantes e aptidões dentro do próprio curso. Eu cheguei a ver alunos que entraram dentro da instituição, batendo o pé que eles queriam trabalhar com uma espécie específica, e no transcorrer do curso, eles observaram que a medicina veterinária, ela era muito mais ampla do que ele podia estar pensando. Para que todo esse caminho seja traçado em diversos cursos, a Unigrã oferece laboratórios com equipamentos que fazem a diferença, desde os multidisciplinares aos mais específicos, como esse utilizado pelos acadêmicos de odontologia. Ao todo, são 132 laboratórios, somando a Unigrã Dourados e a Unigrã Capital. Ela busca trazer o melhor, a excelência na vida laboratorial para esse acadêmico que está adentrando, assim como seus veteranos que já estão aqui. E nas agrárias também tem laboratório, mas é um laboratório de pé no chão, onde a prática, principalmente da agronomia, acontece. Eles são mais ou menos 5 hectares aqui e a gente consegue ter a aula prática do ladinho da sala de aula. Então eu acho que isso é uma vantagem bastante grande, principalmente para aquele aluno que vem de fora, por exemplo. Então a gente não perde aquele tempo de deslocamento. Vale a pena destacar que tudo isso que a gente contou até aqui é apenas uma parte do que a instituição oferece em todas as áreas. A veterinária mesmo, além da clínica, conta com uma fazenda escola e diversas parcerias. E como eu disse, isso se estende em todas as áreas, todos os cursos. Um fator que faz a Unigrã ser conhecida, reconhecida e ganhar destaque é o ensino que se desvincula da sala de aula e abraça a prática, formando assim melhores profissionais. Hoje, quando você associa a teoria com a prática, a gente consegue completar ou fazer esse cidadão mais completo. Então, só a teoria é importante? A prática é muito importante, sim. Só que a prática é a aplicação da teoria no campo. Então isso é uma coisa que a gente tem o maior orgulho de falar. Saiu da sala de aula, consegue vir aqui para o campo, ou não consegue colocar a mão na massa. E ele consegue, então, fixar melhor esse conteúdo. Quando ele vir para a Unigrã, ele vai encontrar essa parte, vamos dizer assim, bem desenvolvida da parte da instituição. Laboratórios preparados para poder apresentar para eles a forma de como você se cuidar e cuidar do próximo quando você já estiver, vamos dizer assim, na sua vida profissional já trabalhando.